O ministro Paulo Guedes fez na tarde desta quarta-feira um balanço do seu primeiro ano à frente do Ministério da Economia. Ele declarou que o ritmo e as prioridades em reformas são ditados pelo Congresso e elogiou a PEC da Gleise, que facilita a aplicação de emendas parlamentares por estados e municípios. O ministro também deixou no ar qual será a sua política para o salário mínimo. Primeiro, deu a entender que ele poderia ser reajustado acima da inflação e depois reiterou que essa decisão pode ser tomada até 31 de dezembro. A preservação está garantida, o que significa que o salário mínimo já vai de 1.031 para 1.038 ou 1.039. Isso aí já está garantido. Agora a pergunta é o seguinte, tem mais? Vai ter mais alguma coisa ou não? Aí eu vou fazer só uma pergunta para o Valderir. Valderir, 1% de aumento, vamos supor que o crescimento foi 1%, 1% de aumento impacta quanto com o déficit? Pois não, o cálculo é direto. A cada R$ 1,00 de salário mínimo, nós temos cerca de R$ 320 milhões de aumento. Se for 1% de crescimento, que é estimativa para esse ano, entre 1, na realidade, com FIES positivo, 1.2, nós teremos esse 1% de crescimento. Como hoje está em 1.031, 1% daria algo como R$ 10, R$ 11, R$ 12, o que daria algo como R$ 4,5 bilhões de impacto adicional. Nós temos até o dia 31, faremos a conta e teremos a tranquilidade, o zelo e a transparência fiscal. Estão todos trabalhando e eles querem justamente mostrar a opinião pública brasileira o seguinte, olha, nós estamos girando a mil por hora, nós estamos reformando o país, nós vamos reformar o Estado brasileiro. Esse é o estado de espírito que eu vejo da turma em volta da PEC. Eu não vejo ninguém dizendo assim, vai entupir, vai parar, o que eu vejo é o contrário. Eu vejo o Pedro Paulo correndo com a emergencial na Câmara, o Oriovisto correndo com a emergencial no Senado, os dois correndo com a emergencial. Eu vejo um clima de reformas. Eu não vejo um clima de vamos enrolar, vamos enrolar, vamos segurar. E ao contrário, como é um ano eleitoral, todo mundo sabe que maio, junho, julho é final de ano. Tem que correr com tudo aí nesses próximos seis meses. Então quando a gente fala em desvincular, desindexar, desobrigar, nós estamos querendo devolver o controle à própria classe política para ela reassumir o protagonismo orçamentário. Hoje, como diz uma brilhante imagem do nosso maçureto, o Brasil é gerido por um software. Não é isso? Quer dizer, nós estamos conversando aqui, mas ninguém manda nada. Tem um negocinho ali atrás girando, jogando dinheiro, 3% para cá, 2% para não ser quem. E isso é a negação da política. A essência da vida política é justamente a alocação dos recursos públicos. O Pacto Federativo é um redesenho do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, que é gerido por um software, que fica o dinheiro centralizado nos ministérios, nós estamos transferindo os recursos futuros gradualmente para estados e municípios. E esse é o maior compromisso que nós podemos ter com o fortalecimento da agenda social. Porque é onde o povo está. Exatamente da primeira pergunta, quer dizer, saúde, educação, segurança, o que o povo quer, o dinheiro não pode estar carimbado aqui em Brasília. A gente tem que ir lá exatamente para o povo votar e dizer o que ele quer. E os representantes aqui no Congresso é que votam isso. Em qualquer parlamento do mundo, o Congresso vem, vota os orçamentos, e a execução é descentralizada. Esse recurso desce e aí os estados, governadores, prefeitos, se congeriam isso. Essa colaboração do Congresso com o Executivo já está acontecendo. Eu vim para que agora estavam juntos lá no Palácio o presidente do TCU, o presidente do Supremo do Tribunal Federal de Estófilo, o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolô, o presidente da República, o presidente Bolsonaro, estão todos juntos lá conversando agora mesmo. Então nós não temos que ter medo das mudanças.